Starlink chegou e está dando o que falar. Quer dizer, não está dando tanto assim o que falar, mas aqui no Canaltech, para você que acompanha, sabe que está dando o que falar. Todo vídeo que a gente solta de Starlink é sucesso. Inclusive esse vai ser mais um sucesso, um hit aí no Brasil. E a grande questão que fica é, afinal de contas, a internet via satélite pode substituir a internet de fibráutica? Eu não sei, mas eu quero acreditar. As referências aqui não param, né? Inclusive, está aqui atrás, ó. Desafinando até o nosso bio, aqui é assim. Mas vamos que vamos. Eu sou o Fabio Jordan e trago palavras de verdade logo após a vinheta. Palavras de verdade, entendeu? Porque a verdade está lá fora. Let's go para... Nossa, eu não sei se as pessoas que estão sentadas aí no conforto dos seus lares estão preparadas, porque... Eles pediram um review. Review é review, entendeu? Então você tem que estar preparado para ficar uns bons minutos. Não vai ser o review de uma hora, do Adriano com seus relógios. Até porque uma tecnologia de internet via satélite vai ter tanta tecnologia quanto um relógio? Claro que não, né? Não. Mas tem bastante coisa para a gente falar. É um review bem técnico. Por quê? Porque a gente tem que fazer um monte de teste. E não são coisas palpáveis, né? Porque você não pode pegar igual o reloginho aqui, ó. Ficar mostrando. Então, é muita coisa que a gente capturou nos testes. Inclusive, esse notebook aqui está na mesa, está sobre a mesa. Apenas para efeitos ilustrativos. Afinal de contas, não estou fazendo teste ao vivo, né, gente? Se fosse fazer, ia demorar muitas horas. Mas o que importa é que a gente fez os testes em off. E agora vocês vão saber o que você pode esperar da Starlink. Que no Brasil, eu sei que tem muita gente querendo ensinar. Muita gente. Pessoal querendo trocar a fibra ótica pela internet via satélite. E já no outro vídeo já falaram que não vão trocar, né? Ou seja, é só qualquer internet parecer custando quase 800 reais que o pessoal já fala Não, não vale a pena. Gente, calma lá, né? Vamos ver o que essa internet promete para a gente. Bom, é o seguinte. No site oficial da Starlink, a empresa promete velocidades entre 100 e 200 megabits por segundo. Vulgo 100 a 200 mega, né? Que a gente fala. Mas não é megabytes, é megabits. Portanto, você faz aí a divisão. Vamos arredondar aí para 10. Você poderia ter um máximo aí de 20, 20 e poucos megabytes por segundo. O que é uma excelente velocidade, considerando que a gente está falando de satélite. E além disso, a Starlink promete latência de até 20 milissegundos na maioria dos locais. Vamos colocar a maioria dos locais aí entre aspas, porque é bom que a empresa coloque assim, porque isso isenta ela, né? Então, a maioria dos locais. Infelizmente, aqui nos nossos testes não deu. Então, infelizmente, o nosso teste não é na maioria dos locais. Mas no restante dos locais deve dar abaixo de 20 milissegundos. Na prática aqui, já vamos direto ao ponto. As velocidades, as velocidades aqui da Starlink realmente podem ultrapassar os 200 megas, o que é mais do que a empresa promete, e podem chegar a ir até 300 megas. E só que assim, algumas considerações já para você saber. A gente fez esses testes num momento em que tem pouquíssimas pessoas usando o Starlink no Brasil. Quer dizer, fora a gente, não conhece ninguém que está usando. Então, vamos dizer que pouquíssimas pessoas, realmente, né? Eu e mais algumas pessoas aqui do escritório que usamos. Com isso, significa que a rede da Starlink está desafogada. O que significa que esses são testes bem preliminares. Quando você for assinar a sua Starlink, no momento futuro, pode ser que já tenha um volume maior de assinantes. E com isso, aí a internet pode ficar um pouquinho abaixo do esperado. Pode não atingir esses resultados que a gente está falando. A gente viu aí que teve resultados acima de 300 megas de download. Porém, também teve casos que deu abaixo de 30 megabits por segundo para download. Então, as variáveis são absurdas. Fato é, na maior parte do tempo, as velocidades ficam sim acima dos 100 megas, que é o que a fabricante promete. Então, está de acordo com o que a SpaceX, que é a dona da Starlink, promete. E também está de acordo com o que a Anatel pede, né? Como a Starlink está operando no Brasil, tem que obedecer os parâmetros da Anatel. Chutando, na verdade não chutando porque houve realmente um cálculo, mas digamos que 90% dos testes a gente teve as velocidades aí entre 100 e 200 megas. E com raras quedas para 100 megas, e aí deu para contar realmente nos dedos, às vezes, que deu velocidades abaixo de 100 megas. E aí a gente teve 70, teve 30, teve hora que deu 1 megas. Mas aí tem alguns outros fatores que a gente já vai chegar nisso. Fato número 2, esses testes de velocidade dependem muito do modo que a gente está fazendo de conexão com o roteador. Então, se a gente conecta via cabo, ele consegue a performance máxima. E se a gente conecta via Wi-Fi, a coisa muda completamente de figura. Por que disso? Porque o roteador não é dos melhores, já estou antecipando e já vou explicar em detalhes. E assim, o Wi-Fi não é estável, digamos. Não é aquela beleza, o sinal não é forte, porque a Starlink priorizou um roteador bonitinho, mas que, por exemplo, não tem antena externa. Então, enquanto a gente vê no mercado vários roteadores de diversas marcas, com 3, 4, 6 antenas, tem até com mais do que isso, e isso é claro que amplia o alcance do sinal, o roteador da Starlink não tem isso. E além disso, ele pode ter algumas limitações internas aí na questão de chipset. Que a gente, obviamente, não abriu esse roteador, porque ele é caro, mas a fabricante também não informa qual que é o hardware do produto. Ponto é, ele é bem limitado. Então, assim, esse roteador, ele é 802.11ax, que seria já pronto para Wi-Fi 6, porém, o padrão 802.11ax tem em diversas velocidades, então, não necessariamente significa que ele vai chegar em 5,4 gigabits por segundo, como tem alguns roteadores no mercado que alcançam essa velocidade. E como eu disse, a questão do alcance aí é bem impactado. Então, se a gente usa o computador perto do roteador, a gente vai ter uma velocidade muito boa. A depender também do notebook e do celular. Já vou falar disso. Mas, assim, se a gente vai para uma segunda sala, ou seja, adiciona uma barreira, e que a gente fica, sei lá, cerca de 10 metros do roteador, a gente já tem uma interferência significativa. Então, a velocidade que estava lá em 200 e poucos megas, pode cair para 150, 100 mega. Se a gente vai para uma segunda sala, portanto, temos duas barreiras, e cerca de 15 metros, 20 metros, a velocidade cai muito mais para cerca de 50 megabits por segundo. E não só isso. Outra coisa que acontece é que a latência aumenta muito. Então, o delay, né, que a Starlink promete de 20 milissegundos, sobe aí para a casa dos 50, 70. Então, é bem variado. E isso é um problema. Porque, vamos pensar aqui, a gente testou a Starlink numa condição de escritório, em que a gente tem sala ampla, e mesmo as barreiras são paredes mais finas. Agora, se você vai usar uma Starlink na sua casa, digamos, foi feita a Starlink para ambientes onde não chega, digamos, a internet cabeada. Então, digamos, se você vai dois, três cômodos para frente, você já não vai ter o sinal de Wi-Fi em uma boa velocidade, e talvez nem vai ter ele, entendeu? E assim, numa casa a gente vai usar a internet na televisão, no celular, no tablet, no computador, e em vários cômodos. Então, o roteador é um item fundamental. Não adianta só o sinal estar chegando ali na antena da Starlink se o roteador não consegue dar conta do recado. Porque aí, obviamente, a sua experiência com a internet está prejudicada. E você não vai conseguir a velocidade que está chegando no roteador de fato. Então, a solução qual que é? Usar um roteador externo. Essa é a solução básica que a gente... a conclusão básica que a gente chegou aqui, porque simplesmente o roteador é fraco, e ele também não entrega boas velocidades. Então, informação importante para você é... Você já vai ter um gasto com o equipamento da Starlink, né? Que vai vir a antena e o roteador próprio. Já vai ter o gasto de mensalidade. E além disso, se você quer uma experiência boa de internet, você vai quase que obrigatoriamente ter que investir também num roteador adicional. Então, já adicionando a sua conta, depende, é claro, do tamanho da sua residência e do seu ambiente. Mas, às vezes, se você quer montar uma rede que consiga abranger todo o espaço que você tem, talvez você vai precisar de vários dispositivos mesh ou, pelo menos, de um roteador com seis antenas. E é caro. Então, já fique ciente disso. Para os nossos testes aqui, a gente utilizou o TP-Link Archer AX73. E, assim, não surpreendeu nenhuma pessoa, porque é um roteador muito melhor, realmente. É um dos mais populares. Apesar de custar caro, ele ainda, digamos, que é um custo-benefício. Digamos, nos modelos Wi-Fi 6, o Archer AX73 é uma das melhores opções em questão de preço e desempenho. E, assim, enquanto a gente conseguiu, no roteador normal da Starlink, usando o Mac, resultados na casa dos 300 megabits por segundo, com o Archer, a gente conseguiu várias vezes o resultado de 350 megabits por segundo e chegamos a uma máxima de 398 megabits por segundo. Então, assim, digamos que é uma internet que chegou a 400 megabits por segundo, o que, segundo a Starlink, só seria possível no plano Business, Corporate, Enterprise, eu não sei qual que é o nome do plano. Mas é a internet mais cara deles. Eles têm duas modalidades de plano e o nosso plano é o plano residencial. Que, como eu disse, vai, em teoria de 100 a 200. Se a gente chegou em 398, a gente teve o dobro do desempenho usando um roteador dedicado. E interessante, esse resultado via Wi-Fi no roteador da TP-Link foi um resultado acima do que a gente conseguiu até com o cabo. Então, em geral, os testes com cabo davam na casa dos 350 megabits. Então, é realmente impressionante a diferença que um roteador com um bom processador pode fazer. Porque aí, essencialmente, o que está acontecendo num cenário em que você tem antena, roteador Starlink e um roteador terceiro. O cabo de rede sai da antena, passa pelo roteador da Starlink, mas ele não necessariamente passa pelos circuitos internos. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas roteadores também têm processadores, memória RAM e outras coisas. É assim que eles gerenciam os dados ali que vão para um lado e para o outro. Então, se você tem um roteador terceiro com um bom processador, ele pode, de fato, acelerar esses dados. Seja via cabo ou seja Wi-Fi. Então, faz muita diferença. É só uma informação que você vai ter que ter em mente que você vai precisar. E ainda falando em roteador, eu sei que o review é sobre Starlink, só que Starlink vai se resumir, no fim das contas, ao nosso roteador aqui, à sua experiência final. Duas coisas bizarras. A primeira, você não pode regular nada no roteador da Starlink. Normalmente, quando você configura um roteador aí, né? Comprou um roteador novo para a sua casa. Ou mesmo está configurando o roteador da operadora de telefonia. Você vai entrar no navegador e vai digitar lá o endereço 192.168.0.1 ou às vezes é .1.1. E se a gente faz isso com o roteador da Starlink, em vez dele jogar a gente para uma tela de administração do roteador, sei lá, você quer, por exemplo, abrir alguma porta específica, quer modificar o firewall, qualquer coisa que seja, ele não dá essa opção. Quando você digita o endereço do Gateway, que é o endereço do roteador, em vez de ele te jogar para uma tela desse tipo, ele te joga para o site da Starlink. Então, você não tem configuração nenhuma. E já se a gente conecta um segundo roteador, seja de qual marca for, o aplicativo da Starlink no celular detecta que você não está usando o roteador oficial da Starlink e nem permite que você tenha acesso às estatísticas da internet. Porque normalmente quando você está com o seu celular aqui mexendo no aplicativo da Starlink, ele vai aparecer ali online, vai mostrar as estatísticas, quantas quedas teve, como que está a latência e outros dados. Só que se você conectar um roteador externo, ele não dá informação nenhuma sobre isso. Então, você fica meio no escuro também para saber como está o desempenho da sua internet. Eu não sei por que eles fazem isso, mas fazem. E aí complica um pouco, porque aí você não sabe às vezes se uma queda de conexão é culpa do seu roteador externo ou se é realmente um problema na internet. Então, assim, ficou difícil. Os caras quiseram simplificar, mas ao simplificar tanto, você tira tantas opções do usuário que acaba sendo complicado. Bom, dito tudo isso, falamos um monte sobre teste de velocidade, que a gente utilizou o Speedtest, utilizou também o teste de velocidade do Google, né? Você entra no Google, dito ali teste de velocidade, ele já tem um teste embutido. E esses testes são testes rápidos, que usam aí pacotes de 40 megabytes, às vezes mais, às vezes menos. Que serve para você ter uma noção se o pico de velocidade realmente está alcançando o que a operadora promete. Então, é por isso que para fazer um teste mais completo de velocidade, a gente determinou um cenário específico no qual a gente baixou um jogo, nesse caso, o jogo foi o Fortnite, que tem 28,4 gigabytes de arquivo. Por que a gente fez isso? Porque aí a gente consegue verificar se a internet vai ficar estável e vai bater esses 350 mega que, de volta, arredondando, se a gente dividisse por 10, daria pelo menos 35 megabytes por segundo. E aí a gente vai saber se teve ou não teve esse resultado. E a verdade é que não teve. Então, para baixar um pacote de quase 30 giga, 28,4, via cabo levou 16 minutos e 28 segundos para o download ser concluído. Então, se você fizer o cálculo aí, a gente vai ter uma velocidade de 28 megabytes por segundo, que já é muito bom, mas que não chega dos 350 megabits. E mais, por que que teve esse problema? Por que que não chegou? Primeiro que a gente fez o teste isolado, então só estava a máquina, só o computador baixando o Fortnite. Não tinha mais nada utilizando a internet. Só que a gente não tem esse pico porque existem algumas questões de instabilidade da Starlink. Então, você pode estar ali fazendo download e de repente o gráfico do download diminui de velocidade porque houve algum problema de conexão, não no Wi-Fi, mas na conexão entre antena e satélite. Isso é uma coisa que eu já comentei no vídeo de primeiras impressões da Starlink e que a gente viu se repetir ao longo dos últimos 15 dias que a gente testou essa internet. Então, o aplicativo da Starlink no celular, ele gera um relatório a cada 12 horas. Então, por exemplo, nesse momento são 14h46, portanto, o relatório começou às 2h46 da manhã. Essas 12 horas que ele vai mostrar o que aconteceu tanto em questão de atraso para mostrar se o delay entre a comunicação da antena e o satélite aumentou ou diminuiu e também em questão de interferência, em questão de problema de conexão. E assim, no outro vídeo a gente comentou que a gente teve, sei lá, 20, quase 30 instabilidades ao longo desse período. E nesses últimos 15 dias a gente comprovou que essas instabilidades são comuns. Então, isso pode ser um problema pontual que só está acontecendo com a nossa internet ou pode estar acontecendo com vários usuários da Starlink. A gente até entrou em contato com o suporte da Starlink e eles vão averiguar isso. Até agora a gente não teve uma resposta e segundo o que passaram para a gente não era para ter tantas instabilidades. assinantes. Então, de novo, essas são as impressões, o nosso review aqui ao longo de 15 dias. É uma tecnologia relativamente recente do Brasil e que pode mudar muito ao longo do tempo. Então, conforme for aumentando o número de satélites, que a Starlink pretende colocar mais satélites em órbita, essa estabilidade pode melhorar. Ao mesmo tempo, conforme crescer o número de assinantes, essa estabilidade pode piorar. Então, é muito difícil da gente ter um parâmetro a longo prazo e o que a gente pode passar de informação é o que a gente teve. Há essa instabilidade e instabilidade de cada 12 horas 20 a 30 quedas. Em alguns casos, as oscilações duram de 5 a 10 segundos. Que não é lá um grande problema, né? 5 a 10 segundos não é nada. Caiu, voltou, para o download está tranquilo. Agora, se você está no meio de uma reunião, inclusive a gente testou com reuniões aqui, em reuniões fica muito instável porque geralmente quando volta o sinal, teve um problema de conexão, voltou o sinal, às vezes a internet demora para alcançar aquele pico de velocidade. Então, aí a sua câmera pode ficar com a imagem distorcida, pode ter falha na transmissão do sinal de áudio, tudo isso vai impactar. De novo, a internet da Starlink é para uso em escritório? Não necessariamente, mas pode ser. Pelo seguinte, a gente tem aqui, por exemplo, links dedicados via fibra ótica, dois, três links de diferentes operadoras. Só que como a gente é uma empresa de tecnologia, a gente precisa estar conectado todo o tempo, às vezes pode ser interessante você ter uma internet reserva e para uma empresa, para um meio corporativo, uma internet via satélite já não sai tão caro, você dilui esse preço, né? Então, o ponto é, pode ser que alguém do meio corporativo, empresas em geral, também utilizem a Starlink. E aí, nesse caso, ter essa informação pode ser importante, porque você vai estar fazendo reunião, estabilidade, caiu a sua reunião ali no meio. E assim, eu falei que, em geral, dura de 5 a 10 segundos, mas a gente teve casos que durou quase 40 segundos. E o que acontece? Depois dos testes via cabo, a gente repetiu os testes via wireless. portanto, baixamos novamente o Fortnite, 28,4 gigabytes, na conexão Wi-Fi. E aí, esse download levou 30 minutos. Então, a gente sai de um download de 16 minutos e 28 segundos e passa para 30 minutos. Portanto, no Wi-Fi, da Starlink, né? A média caiu para 16 megabytes por segundo. Claro que se a gente conecta o roteador externo, pode aumentar novamente essa média aí para 20 e poucos mega por segundo. Depende bastante. Mas, é isso que você pode esperar. Tá? Em condições ideais, em condições que não tem ninguém usando a sua internet e em condições próximo a São Paulo. Se tiver em outra parte do Brasil, pode mudar completamente esse cenário por N fatores. Principalmente por conta de clima. Pode rolar aquele climão. Mas o ponto é que a gente vai falar isso depois sobre chuva, interferências e tal. Agora, antes da gente falar sobre chuvas, interferências, etc., vamos falar de upload. Upload que... Acho que a Starlink nem promete nada sobre isso, mas, no geral, a gente teve resultados variando de 20 megabits por segundo a 60 megabits por segundo. O que é muito bom, obviamente que não chega ao resultado que a gente tem na fibra ótica. Muitas conexões de fibra prometem a mesma taxa de upload que a de download, então, às vezes, você contrata internet 100, 100, 200, 200 e assim por diante. Então, aqui a gente tem um upload muito mais fraco. E isso, de fato, é um desafio para a internet da Starlink, porque se a gente pensar, nossa antena está aqui a 13 andares, em cima do prédio instalada. Então, já está bem alto, mas, mesmo assim, não é nada se pensar que o sinal tem que sair dessa antena e ser enviado. Então, a nossa antena aqui na Terra, no planeta Terra, está forçando o envio de um sinal a 550 quilômetros de altura, que é onde fica o satélite da Starlink. Então, é um longo trajeto para você enviar um sinal. Tem que ter uma potência bacana ali na antena. E isso, é claro, que vai impactar na velocidade. Se a gente tivesse uma antena muito maior, com mais energia, poderia enviar até mais upload. Só que tem que ser um produto, um equipamento prático, um equipamento que as pessoas possam instalar em casa. Então, a internet da Starlink foi pensada nisso também, né? Você não vai colocar aquela parabólica gigante, mas vai colocar uma anteninha menor. e aí, nesse caso, o upload vai ficar limitado. De qualquer forma, é muito bom, né? Se a gente for pensar aí, dentro, às vezes, de uma mesma cidade, você aponta duas antenas uma para a outra e, às vezes, elas não chegam nessa velocidade de transmissão. Então, é boa que você tem que pensar aí. Precisão, qualidade do sinal, potência. Tem que ser tudo absurdo para você ter um mínimo delay ter uma mínima perda de pacote de dados e há um longo trajeto. E também não pode usar tanta energia, porque a energia, como eu já falei, no outro vídeo, a gente tem um único cabo de rede. Então, a tensão e a corrente vai pelo mesmo cabo da caixinha, da fonte de alimentação para o roteador e também da fonte de alimentação para a antena. Então, é um cabo que não pode transmitir tanta energia assim, porque ele poderia super aquecer e aí já era um problema. Mas a gente também já vai falar sobre essa questão de consumo. De qualquer forma, são resultados interessantes. E aí, para dar mais consistência ao nosso teste, de novo, a gente fez os testes no Speedtest e no Google. Agora, se a gente for pensar em mundo real, quando você vai usar realmente um bom upload? Durante uma reunião, durante uma transmissão na Twitch, né? Então, para você que é gamer aí, que é streamer, vai jogar aí na Twitch, você vai precisar de um bom upload. E mais, não apenas de um bom upload no sentido de você não vai fazer uma transmissão de 60 megabits por segundo, que é uma qualidade forte aí, né? Uma qualidade que seria mais do que 4K, às vezes. Você vai ver um filme na Netflix e às vezes não usa tanta banda. Então, 60 megabits dá e sobra. Portanto, inclusive, a Twitch tem um limite em geral ali na casa dos 6 mil kilobits por segundo. Então, digamos que 6 megabits, fazendo a conversão. 6 megabits é um valor totalmente tranquilo para uma internet que em geral teve mínimas de upload de 20 megabits por segundo. Então, está em uma faixa boa. Agora, o interessante desse teste prolongado, a gente fez transmissão na Twitch por cerca de uma hora e manteve-se muito estável esses 6 mil kbps, mas de novo a gente teve o mesmo problema que a gente já teve com o download. Então, quando você está ali fazendo o seu streaming, de vez em quando vai dar um problema de conexão entre a antena e o satélite, que é aquelas quedas que eu já falei. 20 a 30 quedas a cada 12 horas. E pode ser que no meio da sua transmissão aconteça isso. então pode interferir na sua rotina. Infelizmente, não é uma questão de cabo, de roteador, é uma questão realmente da Starlink nesse momento. E aí a gente chega no ponto que importa. E afinal de contas, vale a pena Starlink? Devo trocar internet de fibra ótica por uma internet via satélite? Bom, essa conclusão vocês já chegaram nos comentários do outro vídeo, né gente? A gente está comparando internet de quase 800 reais com planos de internet de 100 a 200 reais das operadoras que tem fibra ótica. Então, obviamente, a internet da Starlink, assim como qualquer internet via satélite, não foi feita para você, consumidor que mora numa capital, numa região metropolitana ou em qualquer cidade que chega o sinal de ADSL ou o sinal de fibra ótica. Se você já tem fibra ótica na sua casa, já chega 100 mega, 200 mega, 500 mega, não sei quantos mega. Tem planos absurdos aí, né? Tudo depende do seu dinheiro. Você não vai precisar trocar. Sua internet funciona bem? Então, essa internet não é para você. Agora, sua casa não tem mano na minha casa aqui na caixinha ali da esquina, não tem mais espaço para conexão de nenhum operador, infelizmente, eu estou usando via rádio, meu plano é de 20 mega, está muito fraco. Aí você pode ter uma opção com um adendo de quase 3 mil reais de equipamento, mais um roteador externo e mais uma mensalidade que atualmente está na casa dos 700 e poucos reais. E no fim das contas, então, gente, é isso. A Starlink é uma internet promissora, mesmo que no momento inicial já vale a pena, é estável, apesar de algumas quedas, mas como eu disse, não são quedas significativas, você não vai ficar um minuto sem internet, nem vários minutos, é questão de segundos. esse pode ser um problema pontual da nossa conexão, a gente já entrou em contato com o suporte. Então, assim, é uma internet muito boa considerando as outras alternativas de internet via satélite que a gente tem atualmente. Comparado com a fibra ótica, obviamente não faz sentido, obviamente. Então, se você já tem a sua fibra ótica, mantém. Agora, se você, como eu disse, vamos ter usos específicos, se você está em um local onde não tem internet, eu acho que a Starlink em preço, em velocidade, estabilidade, tudo, faz muito sentido e provavelmente é o que você vai ter de melhor opção no momento. E aí eu quero ver o que as concorrentes vão fazer daqui pra frente, né? Que ou baixa o preço ou adota alguma tecnologia parecida para aumentar as velocidades. E, enfim, então essas são as conclusões aí que a gente tem. Um review prolongado, alongado, mas cheio de informações. Pra você que estava buscando conhecimento do ET Bilu, acaba de receber. Agora me diz aí o que vocês acharam dessa internet. Boa ou não boa? Deixe seu comentário também, mande seus likes e se você não é inscrito no Canaltech, se inscreve pra receber mais novidades que ainda vai ter mais vídeo de Starlink. Vocês pediram pra gente fazer vídeo sobre jogos com Starlink que a gente não comentou aqui justamente pra deixar separado porque é um caso mais específico, né? Ah, jogam muito Fortnite online. Como é que fica o ping? Como é que vai ter um vídeo sobre isso também? Beleza? Então continuem ligados, ativem os sininhos, coisa e tal. E é isso aí. Eu sou Fábio Jordan, agradeço a sua companhia e mais um vídeo. Até o próximo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri